Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Família Jéssica Souza. E o vídeo de hoje vai ser o quê? Esconde, esconde por localização! Esconde, esconde por localização. Eu vou contar e essa galerinha aqui vai se esconder. Quem será que vai ganhar? Mãe, qual o prêmio, produção? Vai ter prêmio? Vai ser! Eu dou prêmio. Vai ser 50 reais o último acento. Se eu achar todo mundo em 15 minutos, os 50 reais é meu! É, só vale 15 minutos, tá gente? 15 minutos. É 50 mesmo. A última vez que a gente brincou, a Malu ganhou. É. Eu sou honra, gente. Eu dei de verdade. Então, vamos lá se esconder? Vamos! Onde é que eu tô? Um, corre! Um, dois, três... Já tá contando! Cinco, seis... É melhor você escorrer. Vai, Marcela! Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze... Dezoito, dezenove, vinte, 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 vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois. Dois mil anos depois. Maluzinha tá ali, ó. Não! Achei, Maluzinha! Soitada! Malu, dessa vez você se escondeu muito mal, Malu. Ó, Maluzinha... Já vou pôr aqui no grupinho, ó. Maluzinha! Vai dar mais dez segundos. Maluzinha, encontrada! Uhul! Dá mais dez segundos, amiga. Não, Maluzinha, dessa vez você perdeu os cinquenta reais. Eu vou pôr aqui, amiga. Já perdeu. Maluzinha encontrada e hora da foto, tá bom? Encontrei ela sem foto. Eu lá creio. Maluzinha, olha aqui. Olá, amiga. O que que você tem a dizer sobre isso? Fala aqui. O que se passa na cabeça dela? Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Começaram a mandar as fotos já. Gente, só quem mandou foi a Marcela Jardim, a única que brinca de verdade. Gente, olha a foto dela. O que que é isso? Eu acho que eu vivi com a Lorena e ela tava num quarto escuro. Então acho que ela também não tá num quarto escuro. Quem é a Manuela Rocha? A Manu. É a Manu, ué. Ah, a Manuela. Mas não é Manu Pina, não? É ela? Então. Por que que ela tá na Manu Rocha? Manu, não vale, Manu. Foto toda pretona. Vamos atrás, Jéssica. Estevam. Gente, eu não sei. Vamos, vamos. Vamos indo. Vamos onde? Vamos lá no outro prédiozinho primeiro. Ah, meu pai. Vamos lá no outro prédiozinho. Gente, tá aqui a Manuela Rocha. Eu achava que era a Manuela Pina. Eita, a Rafa tá em algum quarto. E é lá em cima esse quarto. Mas vamos aqui primeiro. Porque no quarto da Rafa também vale. Vai guardar até nesse prédiozinho. Ó, vamos por aqui. Ai, gente, que escuridão. Vamos por aqui. A Malu tá muito chateada porque foi achada primeiro. Tadinha. Foi encontrada primeiro. Mas ela sempre ganha. Ai, senhor. Foi ganho. É aqui, ó. Eita, Gabriel mandou agora. Eita, aqui agora. Calma. Vou ver se é o meu tio. Um, dois, três. Eita. Quem tá aqui? Ai, que gelo, gente. Eita, achei que não tem ninguém aqui não. Chega, tá suco. Vê ali atrás daquela coxina. Achei. Atrás ali. Achei. É, achei que não tem ninguém. Vou procurar direito. Atrás ali, ó. Tem ninguém não, ó. Fiquei assim aqui não. Ninguém. Vamos ver aqui. Não. Dentro dos armários, no banheiro. Ai, meu Deus. Você deu uma vez sozinha. Que susto. Tem ninguém também não. Vamos lá no quartinho da Rafa aqui, ó. Não, chiné aqui não. Mas vamos ver aqui. Tem alguém. Nesse quarto aí nem... É, eu acho que não vale aqui. Não vale aqui. Só vale aqui. Nesse espacinho. Aqui em cima vale. Acho que alguém vale em cima. Agora vamos olhar aqui dentro desse quarto. Acho que também não tem ninguém. Eita, eu tô muito ruim. Só achei maluzinha. O Pé, coitado, não se escondeu direito. Deus... Deu azar ela. Vamos procurar aqui. Achei. Eita, passagem secreta. Acho que tem alguém aqui. Nossa, eu não queimou o quentãozão. Ó. Achei a foto mais fácil, a da Rafa. E esse guarda-roupinha aqui, ó. Parece o guarda-roupa. Eu acho que é lá no outro prédiozinho, no quarto da... Quase, querida, Karina. No quarto da Palantina Ponte, tá? Aqui é proibida a entrada. Aqui é a porta de alguém? É. Ixi, tá trancada. Mas tá, tá trancada também. Eita, o Gabriel falou que o pedido dele no iFood vai chegar, ó. Vou achar ele, então. Não tem que mandar a foto, então, fácil. Então, manda a foto fácil, que aí o Jéssimo logo, ó. Gente, vamos agora. Nossa, o Jéssimo já mandou essa casa toda brincando e não encontrei ninguém. Pro outro prédiozinho. Ai, mas... Tenho certeza que no outro prédiozinho eu vou achar alguém. Se eu não achar, eu vou pro jardim. Que mistério essa casa. Que mistério. Gente, ó. Se eu não achar ninguém nesse outro prédiozinho, eu vou pro jardim. Vem. Gente, vamos olhar aqui em cima. Que escuridão é essa? Vamos lá. Ai, tem algo novo, gente. Ó, vamos procurar aqui nesse... Eita! Ah, não, Estevam. Achei estevito. Não, Estevam. Você não se escondeu aí, não, né, Estevam? Estevam? É o que ele tava cansado. Estevam, você se escondeu aqui? Ele queria ser encontrado logo. Sério. Por que você se escondeu aqui, esse cara? Você não quer o cinquentão, não? Caraca, que lindo, né? Ah! O que foi encontrado? Gente, aqui no histórico... Oi, desligaram as luzes? Eita, ó. Lusinhas desligadas. Tá estranho. Achei o Estevam. Tem uma coberta aqui. Deixa eu ver. Não tem ninguém. Aqui, ó. Zero pessoas. Vamos ver debaixo da cama. Tem também não. Debaixo da cama não cabe ninguém, não, menina. Eita. Vamos ver aqui. No banheiro. Também não tem ninguém. Bora continuar pros outros quartos daqui, ó. Vamos ver lá no nosso. Gente, eu não sei se no nosso tá valendo. Acho que no nosso eu falei que não tava. Será? Aham, eu falei que não tava no nosso, mas vamos conferir. É, não tá não. Tu desligou lá, né? Desliguei. Não tá não. Eu lembro que eu tinha falado que não valia aqui. Ó, no quarto da Malu, vale. Falta todo mundo, menos eles dois. Gente, aqui deu 50 reais. A Malu. Malu, vale no seu quarto? Pode, pode ir lá. Pode? Encontrou porque ele tava escondido. Eita, eu acho que a Rafa tá aqui. Você vê luz? Eita, tá com um kibus queimando aqui. Ah, tá com um cartão ao contrário. Ah, a Rafa tá indo guardar roupa que tem uma paredinha diferente. Gente, eu não tô achando ninguém. Vamos lá ver no jardim, mãe. Meu pai até daqui a pouco eu vou cair aqui. Ai, senhora. Calma, gente. Que espera? Desculpa, mãe. Nossa, você não consegue acompanhar. Vamos ver se tem alguém aqui. Quem vai esconder a sauna? Eita. Ai, meu Deus. Fica em dura. Quem vai se esconder na sauna? Perde a Marcelinha. A Marcelinha tá na sauna. Perdeu 50, mamãe. Gente, a Marcela tava na sauna. Como você tava aguentando, Marcela. Olha aqui. Vamos continuar, mamãe. Ela queimou todas as calorias da comida de agora. Falta Manu, Lorena e... Tem certeza que não tem mais ninguém na sauna? Olhou direito? Falta Manu, Lorena e Gabriel. Os três. Manu, Lorena e Gabriel. Ai, meu pai. Quem mais esconder aqui na cozinha? Você, vamos lá ver no jardim, mãe? Deixa eu ver a foto deles. Lorena tá mandando foto assim. Vamos ver. Mas aí que tá, mano? Tem a porta fechada. Tem ninguém dentro? Tem não. Ixi. Tem não. Vem mais pra cá. Vem se eu não tá gostando. Vamos aqui, né? Aí é o quê? Ganheiro. Tem ninguém também. Tá faltando quem? Gabriel, Manu e Lorena. Gente! O Gabriel, ele colocou uma foto e apagou. Gente, tá difícil. Tô achando que a Jéssica não vai encontrar ninguém. Já tá acabando o tempo, viu, gente? Ah, não, mãe. Faltam alguns minutinhos ainda. Fale dentro de carro. Se valer, ó. Vou procurar. O carro tá trancado. Tá trancado. Vamos ver os outros. Trancado também. Vamos ver ali, ó. Eita! Eu caindo, gente. O que é isso? Ó a forma. Achei! Achei, mãe. Ninguém, não. Achei, mãe. Eles não tão mandando foto, mas... Pede a hora da foto. Amiga, parede branca. Aonde você tiver, tem parede branca. Manda foto de novo. Vamos. Minha mãe falou que... Achamos! Se vocês não mandarem foto sem... Se vocês não mandarem foto sem ser parede branca, quem vai ganhar uns 50 reais sou eu. É porque já tá faltando 5 minutos, pessoal! Eu só tô mandando foto assim, ó. Paredezinha branca. Ou como desligada. Aí não vale. Nossa, a Marcelinha tava na sauna. Dá uma dica aí. Gabriel é eliminado. Gabriel foi eliminado como? Como? Por quê? Então, a Marcela colocou. Gabriel é eliminado. Ela tá achando que você... Achou ele ali. Por que que o Gabriel foi eliminado? Achou, não. Achou. Porque você não achou. É porque foi o Estevam que não achou. Não parece parede. É de Lorena, este aqui. É. Parece, sei lá, um banquinho de couro. Eu procurei nos carros já. Tá tudo trancado. Mas será que ela não trancou o carro? Vamos ver, sim. Este foi o único que eu ainda não procurei. Eu procurei em todos os carros. Estão todos trancados. Ó, se tá dentro do carro trancado, não vai. Não pode. No carro trancado não pode. É, não pode, hein? Mas eu já fui lá no quarto dela. É no quarto dela que tem esse veludo azul aí. As cobertas tudinhas é assim. É, as cobertas tudinhas é assim. Ó, Gabriel, Gabriel, Gabriel. Mandou um monte de bolinha. Esse monte de bolinha do Gabriel. Eu já procurei aqui. Por isso que tá na porta aberta. Vale aqui dentro, Estela? Não. Não? Então, então. Eu já procurei aqui. Por isso que não estão aqui. Por isso que vai ser um... Eu dava pra ver. Ai, gente, a gente tá repetindo. Eu já procurei lá na borda-rava também. Será que eu não dormi direito? E esses quartos são de quem? São secretos. Ninguém pode entrar. Vou ungir uma hora aqui. Bem na cobertas azul. Ó, a cobertas azul. Meu Deus, que calor. Meu Deus, que misericórdia. Corteada, desmalhada. Nossa, Jéssica. Coitada. Rafaela é encontrada. Agora falta a Manu, Lorena. Ai, tinha esquecido o que faltava você. Falta a Manu, Lorena e Gabriel. Vamos ver se tem alguém aqui. Hoje teve oito ajudando. Dentro do frigobar. Dentro do frigobar. Gente, aqui é um baú. Esteve é muito... Cara, aqui tem uma porta secreta. Esteve, será que alguém teve coragem de entrar aqui dentro? Eu vou falar a hora da foto de novo. Da porta secreta. É? Será? Acho que ninguém teria coragem aqui. É muito horrível. Gabriel, Gabriel. Gabriel, não. Estevam, olha essa foto do Gabriel. E dentro da banheira? Essa foto... Tá meio estranha. Tá meio estranha. Estevinho, a gente tem que pedir. Sou eu que tô achando pro pessoal não falar que você tá me ajudando. Ó, ó. Ninguém vai comentar. Toma, porque aqui não tem nada de bolinhas. E ninguém iria subir aqui depois de eu me esconder, né? Ó, bolinhas, gente. Bolinhas. E Manu e Lorena não tão mandando foto, viu? Aqui também tem um espaço, você sabe, né? Não, não sabia não. Eu que tinha. Você já... Ai! Você já é luz? Aqui não tem luz, não. Eita, tá muito quente aqui. Tá muito quente. 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 Olha o que que tá fazendo aqui. Não, não. É esse mal, né? Eu gosto da bagunça. Manuzinha, eu ouvi um tubarão te amo bem aqui dentro Eu também vi Oh meu Deus, foi encontrada Olha, se você estiver dentro do carro, quem ganhou foi a Manuz Mas espera, eles ainda tem que responder Mas eu tinha até R$10,40 pra achar, né? Era até R$10,40 que eu comecei a procurar, era R$10,35 Gente, todo mundo tá achando que eles estão dentro do carro da Toro Não acredito que... Se eles estiverem aí dentro, eles já perderam Já perderam, viu? Pelo menos eles estavam Não pode trocar de lugar também? Olha! Perderam! 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 Você perdeu! Ninguém falou que não podia! Ninguém falou que não podia! A gente ficou mais de 15 minutos preso Vamos fazer! Vamos fazer! Bota a mão em mim! Olha a minha cara! Vamos fazer uma reunião! Não tinha regra! Vamos fazer! Vamos fazer uma reunião! Vamos entregar para a manuzinha prêmio! Peraí! Reunião! Vai ter uma reunião! Calma! Vai ter uma reunião! Não! Que isso? Eles passaram! Calma! 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 Eu tava fitando! Eu não me apoiou tanto na minha fita! Calma! 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 Não, gente! Vai ter uma reunião agora! Silêncio! Olha! A gente reconheceu que a foto era do carro! Só que a gente entrou lá e tentou abrir o carro e não conseguiu porque tava plantado! Calma! 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 Deixa eu falar! Tem que falar? Você não pode trancar o carro! Mandou um grupo que não podia trancar o carro! Depois que a gente tava lá dentro! Sim! Imagina, a gente tá lá dentro! Não! A gente fez assim! Tentou um monte de vezes! Mas olha só! Vocês não olharam pela janela? Vai ter reunião! Tem que ter que calquinha, né? Não dá pra ver, né? Não dá pra ver, né? Na última reunião! Vai ter reunião! É reunião! Vai ter reunião! Sim! Eu vou pra lá! Calma! 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 a regra do jogo é mandar foto e tipo pela lógica da pessoa sabe não deve ser tal lugar aí a gente o gabriel mandou foto da lorena a jéssica raciocinou pode ser banco de couro foi mas aí quando a mulher olha agora vamos para a votação gente eu sou a repórter e agora vamos ver quem realmente ganhou você concorda em eles terem se escondido no carro trancado eu acho que vale se esconder no quarto no carro mas a porta deveria estar aberta e eu concordo que eles poderiam estar no carro dois votos não e também a janela tava toda suja não dava pra ver nada o botinho pra mim no meu voto é que eles deveriam se tacar a porta aberta porque eu tava vendo no grupo eles mandaram a foto de uma janela que tava cheio de só bolinha não dava pra identificar só bolinha só bolinha e rafa rafa eu acho que trancar o carro foi sacanagem porque não dava pra ver pela janela e você e rafa eu também concordo ah seu 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 todos se Isso aí é ótimo.